Vamos para os sonhos? Bora! Cadê o sonho? Deixa eu ver aqui. Foi o primeiro sonho a ser feito aqui. Foi o primeiro sonho a ser contado. Deixa eu ver. Aqui, ó. Sonhei que estava na casa da minha tia. Eu e minha prima tínhamos descoberto um pacto que tinha sido feito na família. A gente não concordava com o pacto. E minha tia e o marido dela ficavam... É a primeira parte, né? Então ela estava na casa da tia. A tia está ligada à tia mesmo ou à heretariedade. Tia e primo, heretariedade. Eu e minha prima tínhamos descoberto... Eu e minha prima tínhamos descoberto... Olha! Eu e minha prima tínhamos descoberto... Cadê? Um pacto que tinha sido feito na família. A gente não concordava com esse pacto. E minha tia e meu marido... E o marido delas ficavam. Aí ficavam... Vamos ver aqui que ficavam o quê? Cadê a segunda parte? Aqui já é a terceira parte. Cadê a segunda? Segunda parte. Pronto. Ficavam com muita raiva e contratavam homens para nos matar. A gente não tentava fugir deles. E chamava a polícia. Mas ela demorava. E os homens começavam a tentar derrubar o portão da casa. Onde? Vamos para a parte 3 agora. Aonde estávamos. E toda vez que eles batiam no portão, o valor do pacto aumentava. Passava de 4 mil. Aumentava até 8. E minha prima ficava sem saída. Tem a quarta parte? Tem? É. Só tem a terceira, né? É. E aí? Parou aí mesmo? Bem, a mensagem desse sonho é bem clara. Ela mostra que existe um pacto na família. E você está tentando derrubá-lo. É. E vocês tentavam derrubar e alguém ficou com muita raiva. E tentou derrubar o seu portão, invadir sua casa para pegar vocês. Aí vocês chamavam a polícia. Chamavam a polícia. A moral do sonho é, existe um pacto familiar. E vocês estão tentando derrubar esse pacto. Que pacto será esse? O sonho é estar avisando que existe um pacto. Um tipo de pacto na família. Né? Mas vocês vão derrubar, sim. Em nome de Jesus. Esse rapaz que ficou com raiva. Né? É. Eu estava na casa da minha tia, pastor. E eu estava na casa dela e deixava ela de fora. É. Não entendi essa parte. Eu estava na casa dela e deixava ela de fora. O pacto, vocês descobriam o pacto. E tinha alguém querendo pegar vocês porque vocês tentaram destruir o pacto. Isso acontece com demônios, né? Esses caras que estão batendo na porta são demônios. É. E a mensagem é bem clara. Existe pacto. Existe pacto, sim. Deixa eu ver aqui se ela diz mais alguma coisa. Eu estava na casa dela para me esconder. E eu deixava ela de lado e de fora para não me atacar. E deixava ela. Ela quem atacava você? Eu não entendi. Não eram os homens de fora? Hum? Não. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, pessoal, então eu estou aguardando aqui, ela contratava esses homens para me atacar. Então ela, sua tia, contratava esses homens para te atacar. Você descobriu um pacto. Era ela. Então é um pacto familiar. É um pacto familiar. A mensagem do sonho é bem clara. Possa ser que não seja nem sua tia, possa ser também que seja. Mas o sonho é bem claro. Existe um pacto familiar. Existe um pacto familiar. E vocês estão tentando acabar esse pacto. Isso é bom, não é? Isso é bom. Porque, quando você quebra um pacto do mal, você desfaz muitos males. A mensagem do sonho é basicamente essa. Talvez não seja a sua tia, mas seja apenas uma figura dela, trocada. A mensagem, se você for dar um título a este sonho, é, existe um pacto familiar. E essa reação são demônios. Essa sua tia aí, ela possa ser que não seja ela, seja um demônio familiar em forma dela. Possa ser que seja ela, pastor, pode. Mas, às vezes, não é. Na maioria dos casos, é apenas a figura dela utilizada. É apenas a figura dela utilizada. Quem é que está entendendo, gente? Sonho! Sonho! É, então, está interpretado o sonho, tá? Existe um pacto familiar, e vocês estão catucando. Ou seja, vocês estão querendo quebrar. E tem que quebrar mesmo, né? Se o pacto for com o mal, e é com o mal. Veja a reação da tia. A tia, logo, ela pode ser, a maioria das pessoas, muito invejoso, né? Então, ela fica, ela contrata os homens para vir pegar vocês, e os caras começam a arrombar o portão. Então, esses caras aí são demônios. É. E o que vocês estão fazendo é quebrando algum tipo de pacto que foi feito. E aí, ela fica com raiva. O demônio fica com raiva. Eu estou com 50 cartas. Fui no banheiro da igreja, quando saí, tinha um homem lá olhando para mim. Quando eu virei a cara, ele apareceu. Esse homem está saindo de dentro da carta, de uma das cartas que eu estou com ela. Então, os demônios sabem que quando você vai quebrar um pacto, ele aparece. Eu fui quebrar o pacto de São Cipriano, de uma pessoa, a cabra amarela apareceu. Porque tem a cabra amarela e tem a cabra preta, né? Ela veio olhar o que estava acontecendo. É um direito seu quebrar qualquer pacto. Mas quem está pactuado, né? É. O pacto ficava aumentando toda vez que você quebrava, mas pode chegar a um milhão. Você não vai pagar. Não vai. Vai ficar pactuado com um demônio? Isso é demônio, rapaz. É. Vai ficar pactuado com um demônio, não. O único pacto que você vai fazer é com Deus. É, mas isso é ameaça. É ameaça. Esses pactos, eles são feitos com demônios, com santos, com anjos. São pactos muito mal feitos. Até com santo mesmo. Porque se você fizer um pacto com santo, com Deus, e não souber fazer, você se complica. Com Deus, é com Deus. E com santo também. Se você fizer um pacto com santo e não pagar, a parte negativa do santo pega. Vou te contar um caso. A família tinha problema com alcoolismo. Então, o menino, quando chegava 16, 17 anos, todo mundo enchia a lata. E bebia muito. É. Pacto da avó com o santo dos bêbados. É o santo... Como é o nome do santo dos bêbados? Quem é que me lembra aí o santo dos bêbados? Então, a parte negativa dele é cachaça. A pessoa pode beber, tomar sua cachaça, tomar seu vinho, mas eles geram ficção. A parte negativa de qualquer santo manifesta quando você não sabe fazer o voto ou não cumpre ele. Qualquer santo, até Deus. Se você não pagar, vota com Deus, Deus cobra. Imagina. Mas Deus sabe cobrar. É o santo Onofre, que é o santo dos bêbados. É o Zé Pilintra, para os evangélicos, já é uma entidade do mal. Para alguns não é, para outros é. Mas, para nós, evangélicos, acreditamos que é uma entidade do mal. Cada um pensa do jeito que quer. Porque agora não pode dizer que o demônio é demônio. Você tem que dizer que o demônio pode ser ruim, pode ser bom. E, ah, ô coisa linda, meu Deus. Mas o Zé Pilintra, todo mundo sabe que é um espírito mau. Mas alguns acham que não é. Então, respeito. Leve ele para casa e durma com ele na cama. Mas o santo Onofre é um santo. Mas só que a parte negativa dele é inatividade. Veja aí, parte negativa dos santos. Joilson de Assis, ou título, parte negativa dos santos. Eu tenho alguns santos que eu admiro ele. Nossa Senhora. Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração. Da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Então, o primeiro santo da igreja, na minha opinião, é a Nossa Senhora. E eu sou também muito devoto de São José. Eu fiquei devoto. Foi. Então, São José, para mim, é um máximo. E respeito todos os santos. Isso, independente da religião, qualquer entidade que se faça voto e não se pague, ou se faça um voto mal feito, se pega a parte negativa dele. Santo Onofre é um. Se a parte negativa de Santo Onofre pegar uma pessoa que oferecida a ele, a pessoa se torna um bebum inoperante. Porque Santo Onofre era assim. Ele só sentava quando alguém mandava ele sentar. Ele só ficava em pé quando alguém mandava ele ficar em pé. Então, a galera disse, esse cara é santo. Porque ele não liga para nada, não trabalha, não faz nada. Então, eles disseram, esse cara é santo. Ele nem liga. Se não der comida, ele não come. Se der, ele come. É, então, assim, o Santo Onofre tem essa parte aí, né? E tem outros santos que também são muito perigosos se você não cumprir com ele. Isso acontece muito no sertão. Santa Luzia, aí você tem que estudar a história dos santos. Por quê? Porque Santa Luzia, ela viu o pai transando com outra mulher. Aí contou para a mãe. E o pai, com raiva, foi lá, arrancou os olhos de Santa Luzia e colocou na bandeja e deu para ela. Eu não sei como ela se tornou a protetora dos olhos. Santa Luzia sofreu muito. Ela ficou sem olho, arrancou a orla do olho. Mas vamos falar de outra. Santa Quitéria. A Santa Quitéria, para mim, é o máximo. Mas é uma sofredora, Santa Quitéria. Santa Quitéria era uma jovem que foi perseguida desde pequena. O pai mandou matar todas as meninas, mas as parteiras não quiseram matar. Depois ele tentou matar os filhos, mas o pessoal não quis matar. E depois, ela com 12 anos, o pai dela deu ela para um cara safado casar com ela. O pai queria se livrar dela. E esse cara era tão safado que ela disse, eu não quero casar com você. Então o cara disse, você não quer casar comigo? Não. Mandou arrancar a cabeça dela. E ela, com a cabeça arrancada, ela gostava tanto de uma cidade que ela pegou a cabeça e saiu com a cabeça na mão. Ela andou vários quilômetros, em torno de 10 a 15 quilômetros, com a cabeça na mão. E aí, quando ela chegou na cidade, ela caiu e morreu. Isso foi no ano, se eu não me engano, 300, 200 e pouco depois de Cristo. Foi logo no começo da igreja. Ela se tornou santa. Mas a Santa Quitéria era uma mulher perseguida desde o ventre. É, então assim, a Santa Quitéria é uma pessoa boa. Essa menina é boa. Mas ela foi perseguida desde pequena. Desde o ventre. O pai dela era um canalha. E o futuro marido dela, canalha dois. O pai dela sempre tentou livrar ela, tentou fazer ela abortar, não conseguiu. Depois, tentou que alguém matasse ela, mas ninguém quis matar. Aí, quando chegou na idade de 12 anos, ele deu ela para um canalha. Aí, esse canalha era tão canalha que Santa Quitéria não quis ficar com ele. E aí, para você ver a qualidade desse macho safado, disse, corta a cabeça dela. Os caras cortaram e foram embora, deixaram o corpo separado da cabeça. Aí, ela pegou a cabeça e saiu andando em torno de 15 quilômetros. Olha, sabia dessa não a história? Então, a Santa Quitéria é uma pessoa maravilhosa. Mas, o que ela sofreu é terrível. Mas aí, os santos da igreja, o maior santo da igreja para mim é Nossa Senhora. Né? É. Nossa Senhora é o maior santo. Mas, como a igreja é masculina, né? Mas, ninguém carregou Jesus no ventre a não ser ela. Ela é a mais bem-aventurada de todas as mulheres. Então, assim, agora, sejam santos católicos, sejam entidades, anjos, você tem que ter muito cuidado com o pacto. Muito. O que você pode fazer é desfazer na sua vida. Se há um pacto na família, você tem que sair fora. Não tentar desfazer o pacto todo da família. Porque aí tem força. Vamos dizer que tem 30 pessoas pactuadas na família. Você não vai ter força para derrubar o pacto de 30 pessoas. Então, você vai ter que derrubar o seu próprio pacto. É. Então, assim, esse sonho mostra que existe um pacto na família. Esses pactos é o seguinte. Manda o dono do pacto. Quem está me entendendo, gente? É. É como, por exemplo, se você tiver a Santa Quitéria como um pacto seu, ela é boa. A Santa Quitéria é boa. Quem já teve visão com a Santa Quitéria, ela é uma menina muito boa. Mas quem persegue ela é o Satanás. É um complô espiritual muito grande contra a Santa Quitéria. É. Então, pode ser que, dois pontos, o próprio Satanás, do jeito que se levantou contra a Santa Quitéria, se levante contra você também, se o pacto não for bem feito, nem pago. Quem está me entendendo, gente? Então, assim, temos aí bastante material sobre pactos. É. Eu repreendo esse sonho, pastor. Não é esse sonho, é um aviso. Continue. Continue firme. Porque você tem que sair fora. Faça o pacto da Aliança Bendita. Você, toda a sua família que acreditar, quem não acreditar, que continue no pacto. Aí, quando você muda o pacto, você muda o sacerdote. Entendeu? A mesma coisa de pastor. Quando você está sobre a autoridade de um pastor, de um padre, você tem a unção e a energia desse pastor, desse padre. É quando muda, aí muda a energia. Cristo falou, quando muda o sacerdote, muda a lei. Ou seja, a energia. É. Quando muda o sacerdote, muda a lei. Hã? Quem é que está entendendo? Sonho! Então, esse sonho mostra que existe pacto e vocês estão tentando... E aí, os caras estão batendo aí, você repreende esses caras. Que são demônios. Tá? Repreenda eles. É. Estão querendo arrombar a porta, né? É. Hum? É. Ok. Tem mais alguma pergunta? Hum? Você repreende esses caras aí. Repreenda também esse espírito em forma de sua tia. Você tem direito de sair fora de qualquer pacto. Você tem direito, sim. É. Embora que pelo sonho esse pacto não foi feito por vocês. Esse pacto deve ter sido feito com... por sua parente, tia, avó, alguma coisa assim. É. Eu acho que avó. Né? Ok? Tem mais alguma pergunta? Hã? Tem mais alguma pergunta? Hã? 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 Quem é que está me entendendo? Seu-não! 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 Hum? 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 É. Obrigado.